Música Vamos lá pessoal, Viva o Brasil Direto aqui da República de Curitiba É a nossa manifestação Olha aí pessoal, vamos lá Olha aí Música Viva o nosso peito a própria morte Ó pátria amada e do ladrada Viva essa grandeza, terra adorada A bandeira jamais será vermelha A imagem do cruzeiro Resplandece Viva o nosso peito a própria natureza Viva o nosso peito a própria natureza Viva o nosso peito a própria natureza